E com dois grandes nomes aqui na hora de produzir um evento de sucesso, Tarcísio Viana e Daniel Rangel. Tarcísio, segunda edição já do Bazar, o Bazar bombando. E aí, teve muita dificuldade para montar esse evento? Não, não. Agora tudo mais fácil, flui muito bem, os parceiros mega legais. Agora a coisa flui e a gente vem com novos eventos por aí em breve. Vamos aguardar aí. Maravilha. Dani, você mora no Rio, veio à cidade só para assinar esse trabalho. E aí, como é que fica o seu dia a dia? Daí vem para cá, trabalha, volta? Como é que funciona isso? Ah, é uma correria. Eu vim a convite do Tarcísio para organizar o Bazar, que eu tirei uma semaninha de férias. Estava gravando, fazendo peça, aí tirei uma semaninha e vim para cá. Você tirei ator, tá? Aí é isso. Grandes marcas reunidas aí. A terceira edição do Bazar. No começo era mais difícil, né? Ah, e a terceira edição? Terceira. Mas agora, terceira vez, a gente já está craque já. Maravilha. Bom, gente, então vamos entrar e vamos mostrar um pouquinho do que está rolando lá dentro? Vamos embora? Vamos lá. É o Conexão marcando presença em mais uma edição do Bazar Onseilo. Gente, o Bazar tá super bem frequentado, um sonzinho gostoso no fundo e o melhor de tudo. Preços incríveis, olha isso. Não aguentei uma sandália Valentino Inspired por R$ 25,90, R$ 26,00 por um presente fofo. Detalhe, você tá comprando coleção vencida de inverno, porém super atual pro verão, né? Então, gente, na hora de fazer as compras, fique ligado pra pagar barato e comprar bem. Uma moça super fashionista, que é um ícone, inclusive uma boneca, Isabela Manhãs. Iza, me mostra umas pecinhas aí que você já viu que são lindas e tu pressenta a joia. Não, pode deixar, Ju. Ai, desculpa. Tranquilo. Essa calça, linda, eu amei, amei as cores, amei o corte. Eu acho que fica super bem, dá pra usar de dia, dá pra usar à noite. E tem um impacto visual super forte. Super legal. Dá pra você ser uma pessoa básica e usar com uma regatinha preta, que você já pega uma pegada mais cultzinha. Eu gostei, achei bem bacana. Vamos ver mais. Vamos ver. Lindo esse. Esse vestido é babado. De linho, né, Isa? De linho, com os bordados, acredito que é a mão. É, tá com a mão. Incríveis. Um trabalho maravilhoso, pô, esse vestido é incrível. Ah, essa blusinha é linda. Ah, dá pra usar com uma calça preta. É, uma calça de couro, faz maior produção. Até um shortinho, um saltão, fica bonito. Às vezes pra um almoço, uma coisa assim. Mas depois já deixei. Tem um batom também, de couro. Uma make. Adorei. Foi linda. Você curtiza umas cores assim, mas nem outras? Amo. E eu amo coisa trabalhada no dourado, assim. Que dá pra jogar um dourado, porque, pelo menos em mim, eu acho que moldura meu rosto por causa da cor do meu olho. Então, as suas cores, inclusive. É, preto e dourado são as minhas cores. Hoje eu tô de prata, mas... Mas não abandona também, né? Geralmente foi do dourado. E tem mais alguma peça aí que você curtiu e queria mostrar? Acho que as três se destacaram pra mim. Música 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 Tá vendo, gente? Tem que colar com quem sabe, né? E mais o que você curtiu? Melhor coisa. Ah, vamos aqui no... Letícia é muito chique. Ah! Vem aqui, gente. Eu acho que eu já olhei esse vestido 30 vezes. Sou apaixonada por ele. Nossa, lindo, né? Apaixonada. Ele tem uma transparência, né? E é pedraria. Todo de pedraria. Todo de pedraria. Isso aqui, poxa, você vai de uma noite, um jantar à noite, é uma festa, é um casamento. Uma festa mais formal. Tudo de bom, cara. É ótimo esses bazar, tipo, a gente garimpar. Garimpar, né, Lele? Exatamente, atemporais. Você vai poder usar a vida toda por um preço, tipo, super bom, cara. Não, eu notei que com 500 reais a pessoa faz a festa aqui, né? Poxa, quase renova o guarda-roupa, né? Maravilha, obrigada, Lele. Nada, amor. E com a querida Renata Jorge, Rê, o bazar é uma boa hora para angariar uns acessórios incríveis com um precinho bacana, né? Ai, Ju, quem não aguenta um acessório, né? Todo mundo ama, todo mundo adora, né? Bom, e o que que tá valendo aí? O que que tá com preço bacana? Bom, Ju, esses brincos aqui, ó. São maravilhosos. São maravilhosos, eu até tô usando um, né? Não são pesados também, né? Não, não, são super leves. São brincos que estão usando demais essa corrente dupla. Novela também a gente vê, né? É, tá aparecendo direto, né, Ju? E tá quanto? Qual é a faixa de preço, Rê? Olha, os acessórios vão de 29 a 99, então não tem como sair aqui sem um brinco, gente. Agora eu quero mostrar esse aqui também. Que peça linda, né? É, esse brinco é maravilhoso. É uma das peças mais bonitas, né? É conceituais também. Mais estilosas, né? Da coleção. Nossa, Rê, que lindo. E esse tá na faixa de quanto? Pra gente falar pro pessoal. Esse tá na faixa de 129. Também merecidamente, né? É, merecidamente. Porque esse aqui é um peção, né? É uma peça maravilhosa. Renata, você que é mulher do acessório, entende, trabalha com isso. Fala pro meu público, o que que vai rolar agora de tendência pro verão? Muita peça turquesa. Ah, então já tô na moda. É, é. Marfim, turquesa, muito colar, franja. Vai usar muita peça, assim, Ju. As peças puxando um pouco pro prata. Peças maiores também? Enormes. Max brinco, colar também, maxi colar. Isso é uma tendência, né? Porque já que as peças tão vindo com um corte muito minimalista, um acessório pesado é o que faz a pegada de moda, né? Nossa, porque o verão, né? Você coloca umas roupas leves e joga uma peça grande, um brincão, um colar. Já garantiu o visual. Obrigada, com certeza. Obrigada, hein. E como a grande blogueira aqui da cidade, Priscila Bezerra. Pri, você, óbvio que você curte moda, né? E aí, o que você já achou que tá valendo a pena comprar bem barato aqui no Bazar? Então, Ju, tá bombando, né? Quem já tá aqui já tá aproveitando essas peças fresquinhas. E eu adoro uma regata, né, Ju? Regata com saia jeans, com shortinho, com calça jeans. Quem gosta de um jeans sempre tá pedindo uma regata com algum detalhe. Eu gostei muito dessa coral aqui, que é esse coral vivo. É uma folhinha da pro verão, né? Exatamente. E a Nata Jorge já falou que, inclusive, a peça pro verão tem que ser turquesa. Então, eu já gosto dessa combinação também de coral com turquesa. Um coral, exatamente. Eu gosto muito de turquesa no acessório. Na roupa eu tenho um pouco de dificuldade. Mas no acessório eu gosto. Essa outra regatinha. Ai, que linda. Olha, gente. Esse é o detalhe nas costas? Sim. Ah, beleza. E a frente, ó, mais basiquinha, que eu acho bem legal. E aí você joga um blazer, né, Ju? Essa peça aqui, Ju, que falou pra você lá. Olha isso. É. Incrível. É aquele amarelo, meio laranja, meio dermés, né? Chiquérrimo. E vou clicou. Que parece vestir super bem. Então, assim, eu gosto. Nas promoções, Ju, eu sempre prefiro essas peças mais... Sem muita moda. Sobres, né? Exatamente. Pra não enjoar. Porque não adianta você pagar barato e não usar. Pois é, a peça fica encalhada mais um ano, virando coleção. Exatamente. Então, eu sou a favor, tipo assim, de uma peça que você... Independente do preço, você vai usar. Não é porque ela tá baratinha que vale a pena comprar, não. Tem que ver se você realmente vai usar aquela peça. Maravilha. Obrigada, hein, Pri? Obrigada a você. Legal demais, né, gente? É isso. É o Conexão te ajudando a comprar bem e barato. Mandar um beijão também pro pessoal da organização do evento. O Onselho do Bazar foi um sucesso. E é nesse clima que a gente vai finalizando o programa de hoje. Mas semana que vem eu volto com muito mais conexão, especialmente pra você. Música 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 Música